...pensar que o João Pedro Silva não gostava de fado quando começou a cantar. Ele pertence já à nova geração de fadistas. Assim que foi saber como ele se sentia momentos antes de começar este espetáculo. Olá João, bem disposto? Estou. Preparadíssimo? Sim. Como é que está essa voz? Não vai pegar nenhuma partida hoje? Não sei, talvez. Nunca se sabe. Talvez nunca se sabe. Se tiver assim uma boa notícia no fim deste espetáculo, ficais nos primeiros lugares, a primeira coisa que fazes, qual é? Não sei. Apanhar uma congestão. Com Coca-Cola? Sim. E agradecer a toda a equipa da Ciclo. Fomos fantásticos, não fomos? Muito obrigada. Então vamos agora saber aqui com o Carlos. Como é que ele está? O Carlos é que me vai dizer a verdade. Eu acho que está melhor que nos primeiros dias. Já está mais habituado a estas andanças. Acho que para toda a gente é difícil. Para nós foi também muito difícil. Estamos habituados a isto. Para vocês também, para você também. Ele, que é um miúdo e começou agora, foi uma prova de fogo. Eu acho que ele agora já está quente. Já está no forno. Está pronto. Está pronto, de facto, a fazer logo o espetáculo como deve ser. Acho que sim. Se Deus quiser, vai acontecer bem. Eu sei que o Carlos já tocou com muitos e importantes fadistas. Quanto é que vale este minuto? Oiro. Este minuto vale o oiro, não é? Ele não ouviu nada disso. Pois não, que é para não ficar demasiado confiante para a final. João, muita sorte, muita confiança. Respira fundo e pensa que nós estamos lá para te aplaudir. Está bem? Então, boa sorte. Este minuto vale mesmo o oiro. É já. Aconteça o que acontecer, o João é já o nosso herói. Silêncio, se vai cantar o fado. Maria do Monte Nascida e criada Nem cruzilhada Que fica de fronte da fonte sagrada A lenda e a vida E machaca e a fonte E que desce ao vós Uma rapariga Para arruir Na fonte E aquela hora Por ela marcada De noite toda a dia O Chico da Nora Nem cruzilhada Esperava a Maria Seguiam depois Mais juntos os dois Ao longo da estrada Matar de desejos A ser de com o beijo Na fonte sagrada Mas um certo dia Como era esperada Nem cruzilhada Não veio a Maria Armarcada Seu barrilhada Seu barrilhada Seu barrilhada Seu barrilhada O Chico E aquela hora Por ela marcada De noite toda a dia O Chico da Nora Nem cruzilhada Esperava a Maria Mas o canto deus Correiram-se os céus E não se melda Correiram-se os céus E diz-te no monte Que a velhinha fonte Seu barrilhada Seu barrilhada Seu barrilhada Mas o canto deus Correiram-se os céus E não se melda Correiram-se os céus E diz-te no monte Que a velhinha fonte Correiram-se os céus E diz-te no center Te-te no campe吗 Que o tempo